Estamos prontas pra qualquer missão enfrentar E vamos encarar Mas toda vez que entramos no shopping Queremos comprar Elegantes, famosas Das missões desvendamos a trama Bem despertas, corajosas De três espiãs conquistamos a fama e a caixar Vamos lá, gire nosso programa Em qualquer lugar A justiça vamos buscar Prontas pra agir Somos agir e imbatível E vamos garantir Ah, 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 ah Delegantes, famosas Das missões desvendamos a trama Bem espertas, corajosas, de três espiãs, conquistando safanha pra já Vamos lá de nosso programa Com coragem e determinação, vamos valer na imaginação Somos três amigas sensacionais, três espiãs de mar Repregantes, charmosas, transmissões, desventamos a trama Bem espertas, corajosas, de três espiãs, conquistando safanha pra já Vamos lá, cheira o nosso programa Repregantes, charmosas, nas missões, desventamos a trama Bem espertas, corajosas, de três espiãs, conquistando safanha pra já Vamos lá, de nosso programa